Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar a nossa rotina de segunda-feira. E enquanto eu vou fazendo as minhas tarefas aqui, eu vou narrando para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Então, vamos ao vlog e que Papai do Céu abençoe a todos! Vamos continuar estudando a respeito da sétima trombeta do juízo e continuar falando a respeito da mulher e do dragão. Dentre os muitos lamentos do Senhor, há uma parábola que exprime claramente o sentimento divino pelo seu povo. Vamos ver o que está escrito em Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num loteiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha? Que eu lhe não tenha feito. E como, esperando eu, que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Em outro trecho, o Senhor diz, Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Isaías 43, 24. A mulher está revestida dos símbolos do poder celestial, vestida do sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. O dragão grande e vermelho está revestido dos símbolos do poder terreno, pois tem sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Considerando esta figura como o mal, podemos concluir que o poder do mal está limitado exclusivamente ao poder terreno, enquanto o poder da mulher ou Israel é ilimitado. É bem verdade que, aparentemente, a mulher se posiciona como frágil diante do dragão. Este posicionamento existe porque, no Jardim do Éden, a criatura de Deus entregou todo o seu domínio e poder para a serpente, o qual passou a dominar os seres humanos. Mas o filho da mulher, ou de Israel, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo resgatar a humanidade do domínio do mal. E ele não apenas fez isto, mas também devolveu o domínio e a autoridade que o homem tinha recebido anteriormente. Temos um exemplo do ministério terreno do Senhor, quando os seus setenta discípulos regressaram do trabalho de evangelização e ficaram alegres, porque os espíritos malignos se lhes submetiam. Mas ele lhes disse, Essa passagem está escrita em Lucas, capítulo 10, versículos 18 e 19. O Senhor Jesus resgatou a autoridade divina para os homens, mas somente para aqueles que estão nele. Mas, continuando na análise, finalmente, depois de ter sentido as dores do parto, eis que a mulher dá a luz ao Messias, o Filho de Israel, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por não ter ele nascido em um palácio, como nascem os reis, a humanidade não o reconheceu e nem o reconhece. Mas nem por isto ele deixa de ser o que era, o que é e o que há de ser, por toda a eternidade. Quanto ao dragão, mesmo com todo o seu poder terreno, ainda assim não pode devorar o descendente da mulher. O seu poder está sob a autoridade suprema de Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, jamais podem ser tocados pelo dragão vermelho, sem a devida permissão divina. Milenares contextos proféticos são resumidos em poucas palavras. Uma parte deles se cumpriu há mais de dois mil anos, quando a criança de Israel, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judéia. Bom, meus amores, eu vou dar uma pausa por aqui, nessa leitura, no próximo vlog, vou ler mais pra vocês. Como vocês viram, já fiz bastante coisa aqui em casa hoje, essa é a minha rotina da manhã, viu gente? Tô aqui, dando andamento no almoço, se vocês viram que, hoje, eu cozinhei feijão, fiz arroz, fiz mandioca cozida também, e frango feito na fritadeira elétrica. E agora, eu tô preparando um suco, pra gente tomar juntamente com o almoço. O que é isso? That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you, I would, I would I would I would We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right, but you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you, I would, I would Even if you're gone, I won't forget you You're all I know, what I need, and that ain't changing Even if you're gone, I will remember You're all I know, what I need, and that ain't changing If I could lay down beside you, I would, I would Tudo preparado pro almoço O André chegou E tá fazendo o prato dele E já já nós iremos orar Para pedir pra Papai do Céu abençoar também A sua mesa E agradecermos a ele Pelo nosso alimento de cada dia A E'Aulha O worker Ao Dios Senhor nosso Deus E o nosso Deus E o nosso Pai Em nome de Senhor e Jesus Te agradecemos por mais um dia por mais um dia de vida e por mais um dia, meu Pai, estarmos aqui por mais um almoço. Que esse almoço venha a se multiplicar na nossa mesa e também na mesa dessa pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amores, essa foi a nossa rotina da manhã dessa segunda-feira. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco durante todo esse vlog. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Deixaram aquele like de presente pra nós? Se inscreveram no canal? E aquele comentário carinhoso aqui embaixo? Vocês deixaram também? E compartilharam com quem vocês conhecem? Muitíssimo obrigado e que Papai do Céu te abençoe abundantemente. Fiquem todos com ele abraçados e protegidos e até o próximo vlog. Tchau, se cuidem, amamos você e amamos também a sua alma. Tchau, se cuidem, amamos você e amamos. Tchau, gente. Tchau, tchau.